Bom, então eu tô aqui na minha conta principal rapaz, olha que coisa incrível que acabou de acontecer Acho que eu vou botar o meu rogerinho no 80 Nossa, nem tô, eu tô meio com a cabeça ruim hoje Não sei nem onde eu tô indo, aqui ó, cristal E meu rogerinho Falta 6 e eu tenho 6 Então agora eu já vou pegar, tava na esteira o rogerinho e o Kaido, né? Rogerinho e Kaido Agora eu já vou voltar aí a mão pra esteira Tá o... A cana 80 e a mão tá 82, se eu não me engano Rogério agora 80 O Kaidão tá em 61 ainda, né? Kaidão tem pouco tempo agora, se tá aí Tem outros personagens que eu deveria colocar aqui Tem a Big Mom, por exemplo, certo? Mas, é... A Big Mom, eu não vou upar ela por enquanto Eu vou upar esses personagens mais novos A Big Mom, eu já tenho o corredor da Yamon aqui Tenho o defender azul, que é o Kaido, né? E eu vou tentar deixar a Yamon no 100 É assim, vai demorar muito, né? Porque os fragmentos que vão vir agora pra frente, por exemplo Eu vou jogando no Kaido, né? Até ele chegar no 80 Aí depois eu decido se eu deixo o Kaido ou a Yamon no 100 primeiro Tô pensando em, talvez, deixar o Kaido Porque o Kaido é o personagem mais novo Se não, eu, por exemplo Se eu resolver deixar o Roger ou a Kaino Eu queria muito deixar o Roger no 100 primeiro É... Quando eu estiver no 100 com ele Os personagens novos, igual o Kaido, por exemplo Eu vou estar começando a chegar a eles A aumentar o poder deles, certo? E aí já vai estar um personagem antigo, praticamente Então, eu vou aproveitar aqui Porque aqui é tudo 80 Vou fazer umas partidas aleatórias Que na verdade eu vou pegar o... O Good, o Good Zop O Good Zop tá... O Good Zop é incrível, né? E eu não tô... Não joguei com ele ainda Porque ele tá no 60, né? E aí, igual eu falei Vai demorar Porque só quando eu pegar a cópia dele Ou... Depois que eu deixar todos esses EX, né? No nível 100, certo? Aí eu devo pegar pra mexer no Good Zop Mas... Tô sempre pra pegar a cópia Porque senão vai demorar muito É... Deixar primeiro o Kaido Ou a Yamão Vou decidir ainda quais exatamente os dois que eu vou deixar Vou começar com o Zop E... Depois disso Não sei Devo investir no Akainu Talvez? Não No Roger No Roger É... Vai depender muito É... Depois eu vou investir no Roger Porque eu vou ter pelo menos um de cada cor, certo? Porque a... Aí a mão é corredora e tal Vermelha, né? Mas é muito boa pra fazer Kyo também Então acaba que o Akainu Que é o Brutão aí O... É do Todo Poderoso Até chegar o Doof Provavelmente ele vai ser um dos últimos Que eu vou upar aqui, certo? Mas ainda assim Só achei que é uma boa estratégia De certa forma Peguei aqui, né? Nossa Tá bem fechado aqui Sai, sai, sai Ah, meu Deus Ah... Caramba Pensei que eu meio que consegui pegar ele Eu aprendi algo De lutar contra o Doof É esse aqui, ó Se tá em dois personagens Você e um aliado Vai cada um pra um lado, certo? Se você jogar barreira Ele só vai jogar barreira de um lado Aí, ó Ele botou a barreira do lado de lá Mas aí Aí foi Até pulou pro outro lado Mas infelizmente pra ele Tinha eu do lado de cá Isso é bem da hora Eita Corre, Zó Deixa eu ver O que que tá acontecendo aqui? Gente, eu tô meio Eu tô meio que com insolação Se eu não me engano Tá bravo Tô nem Pensando direito Na verdade Eita Deu ruim aqui Quase que eu morro Eita Eu acho que agora Eu já era Ih Os ataques dele São mais rápidos Que o meu Deixa eu pegar isso aqui Beleza A teia dele Já deve tá quase pronta Sacar bem de perto Aqui Pra ele ficar com medo De jogar a teia E não conseguir Ih Vai jogar Usou o outro ainda Agora já era Agora eu morro É Aí eu fui O Doff é complicado Cara Mas eu acho que eu sobrevivi Muito tempo ali Conseguimos apagar um Doff Depois Ele voltou Acho que foi ele mesmo Que voltou de novo Conseguiu me fazer o QO Mas eu acho que Durei bastante até Só que ele vai fazer Um estrago aqui agora Se eu não acabar com ele Ele foi Não foi Dá um jeito nesse Doff Aqui Beleza Eita Lado errado Pô Beleza Pegaram ali Deixa eu ir tentar segurar Esse povo aqui Os personagens do meu time E dar uma Pegar as coisas lá Eita Corre não O que que acontece Eu gosto de fazer isso De ir pro lado Do Passa Não deu não Não adiantou não Eu gosto de ir pro lado Deles Porque Eles gastam especial Em mim Certo E aí sobra Não sobra especial Pra jogar no Pessoal Ih deu certo Que beleza Igual lá Quando tava Nascendo três Certo Eu já fui pra cima Deles Que provavelmente Os três iriam gastar O especial E aí quando eles chegassem K no meio Contra os outros personagens Certo Os três já estaria Sem especial Sem um pelo menos Às vezes acontece Gastar dois Se eu conseguir esquivar bem Eu gosto muito De fazer isso Pra ajudar o time Nem vi ali Mas eu acho Que eu joguei até bem Não sei Nem Fui direto aqui Igual eu falei Eu tô meio assim Meio voado Deixa eu ver que personagem Vou pegar o Lauf Lauf também Tô querendo jogar com ele Mas ele tá bem fraquinho Lá ainda Vou pegar O Zorão Vou pegar o Zorão Não Vou pegar esse Chopper Ramon aqui Chopper Ah não É só Chopper Monster Ramon é o Corredor Fodão meu Que vai ser o primeiro Nível 100 Então esse Monster aqui Ele joga bem Eu vejo muito ele Nas partidas Mas Ainda não tenho pegado ele Pra jogar Certo Vamos descobrir agora Se ele é bom Se ele consegue fazer Alguma coisa bacaninha Eu vou deixar ele Pra depois O Dauf Lauf aqui Deixa eu ver O que é o ataque dele Um deles é o que Dá o stun O outro Eu esqueci Se falo que é o outro Especial dele Tem que descobrir aqui agora Temos um corredor muito bom ali O Kaku deve pegar do meio É com certeza Vai pegar do meio Só se não fizer E o Sábado O Sábado lá O Sábado é muito forte Esse Mihawk verde Também é bem complicado O time deles Deixa eu pegar essa bandeirinha Poderia ter deixado pra Nami Vou deixar esse aqui pra ela Caso ela queira Ou é melhor não Esse tem corredor Tem não Vou deixar aqui Porque se ela precisar defender Eita O D'Especial nem seu Que engraçado Será que eu confundi O Duf Com Com o outro Não sei Que loucura O D'Especial dele Eu nem percebi Qual é qual Que eu fiz E tal Só fiz Que loucura Então vou usar Esse grito aqui Acho que não deu nada Eu tô achando Que esse grito dele É meio demorado E aí demorado pra sair o especial, se não é nada bom, pancadinha até bacana aqui com final que peca, bacana, mas assim não foi uma pancadinha muito forte, tem um do outro lado também, ele usou o que, acho que é o grito dele que me deu tremor, é, vou voltar pro Lauf, né, Lauf, é isso mesmo, é o primeiro especial aqui, dá um, ah cara, não sei, não, o segundo ali que dá o stun no personagem, cria aquele, vamos ver se vai dar certo aqui agora, vai dar uma esquiva, ah, beleza, eu acho que da outra vez não tinha dado, hein, congelado aqui, ainda bem que alguém chegou ali, se não ele ia fazer gato e sapato, Vamos usar esse aqui, eita, não usei não, acertei, acertei, bacana, especial muito bom, né, pra finalizar, todos os dois na verdade, muito bom, mas eu morri muito rápido, e não sei se a gente falta 50 segundos, tem alguém avançando pra pegar a bandeira nossa aqui, Ahn, é, eu acho que é pouco provável a gente ganhar essa partida, tem que ir pro ataque, eita, nossa, peguei, que bom, cara, ele tava atrás, que sorte, vou tentar ir lá pro ataque, pra ver se a gente tem opção, tem, eita, ver se a gente, eita, vai jogar um aqui em mim, esquiva, esquiva, mas na verdade não vai ter como não, ah, vamos pegar lá embaixo, Tomara, né, bom não, eita, cara, que loucura, mini, mini, como é que fala, coisaram tudo ali, deu nada, perdemos, infelizmente, pensei que eu ia pelo menos fazer um queozinho com ele ali, também não saiu, Nossa, cara, que loucura, que loucura, é, deixa eu ver o que que eu vou pegar aqui agora, porque, nessa partida aqui foi bem feia, não consegui fazer, ó, vou falar que eu não consegui fazer muita coisa, Mas até que eu fiz muito do, no meu time, né, fiz até bastante, vamos ver aqui quem que eu vou pegar, vou pegar, vou pegar aqui, vou colocar aqui de, total caraca, vou pegar o, ah, vou pegar o Caidão, cara, o Caidão também não vou conseguir jogar tão cedo com ele, até chegar, vamos, vamos ir de Roger e Caidão, Vamos ver o que que dá Olha, os dois eu não jogo com nenhum, certo? Não sou... O Roger, agora que eu vou começar a passar a jogar com o Roger Então, eu devo dar muito vacilo aqui O Cardão, eu sei que o negócio dele é ficar na bandeira dele E ele tá muito, muito tanque, cara Tá muito difícil fazer aqui o Neve quando ele tá na bandeira dele O Roger, se eu não me engano, tem que usar a skill dele mais uma vez, né? Pra ele ir aumentando o ataque Skill 2 é meio que um counter, né? Segura bastante o dano que recebe e depois dá um dano bacana O negócio é saber usar, né? Os ataques dele, na verdade, eu não lembro, bom Não lembro a distância que eles pegam Tipo, essa aqui é mais a questão pra jogar com o personagem Igual eu jogo bem com a Yamão, tô jogando bacana com o Akane Mas é porque a gente acaba pegando os macetes deles com o tempo, né? Tipo, onde que o ataque pega? Quanto tempo que leva pro especial acertar? Tipo assim, se você tá com isso em mente Ajuda bastante Então já vou ficar aqui enchendo essa bandeirinha Sei que eu tenho que ficar de olho também quando tiver alguém Pra pegar a nossa bandeira Pra dar esse especial 2 aqui Eu já percebi que ele demora um pouco, sabe? Demora um pouco pra Cair, né? Então tem que tomar cuidado pra não lançar e ele acabar ficando perdido Deixa eu dar um Bottle Break aqui no Odin Acertei ele, ele correu, caralho, que sacanagem Ah, Lennon, usei sem querer Usei sem querer não, né? Não sei, eu vi o especial ali Fui lá com vacilo Deveria ter usado e nem deveria ter descido aqui também, né? O que eu tô fazendo aqui? Vou correr, vamos lá pra cima Caramba, as bolinhas da Nami acertam lá embaixo? Isso é incrível Agora eu vou usar esse especial Que eu sei pra ficar alguém na minha mira Soltou Jude Acho que eu peguei Se eu conseguisse segurar mais Seria mais Dano, né? Eita Sacada Esse foi quem? Foi o Barbinho Eita, eu já era Pensei que eu ia esquivar bem na hora Pra fugir do Barbinho Mas veio um outro e me acertou Nem sei quem foi Vamos ver com o Rogerinho aqui Se ele consegue fazer alguma coisa Mas Acho pouco provável Já que eu não tenho o costume de jogar com ele Tem alguém ali Então eu vou vir aqui pro ataque Eita Cheguei tomando pancada Segurar aqui, vamos ver E agora Nossa, velho Segurei, segurei E não adiantou nada Nem sei o que eu tô fazendo ali mais Essa ali Vamos pegar Eita, foi os quatro Aqui eu já era Fiz bem na hora Muito bom Vamos tentar acertar eles Nossa, cara Que vacilo Chegou a Nami Desde aqui Essa Nami é muito boa Boa defesa Então, mas Levando em consideração Que eu sou Em verde E ela é azul Acho que seria Eu estaria na vantagem Certo? Seja que ela tá na defesa dela Vou lançar isso de uma vez Porque esse choque ali Como eu pensei O choque Eu acho que até cortaria O cauto E... Será que vamos ganhar? Vamos ganhar Tem dois nossos lá Beleza Pelo menos ganhamos, né? Eu mesmo não fiz muita coisa Vou jogar isso aqui Só de zoeira Beleza Cara, eu não pensei rápido Tá vendo? Porque, por exemplo Vai que tivesse só um lá, né? Nosso O certo seria Eu já chegar Lançando a skill 2 Do Kaido Que antes De eu chegar lá Pelo menos Ele Já dava um knockback De quem estivesse Perto da bandeira Lá, certo? É a questão aí De Ir acostumando Jogar com o personagem Nossa Eu vou parar aqui É... É isso aí, gente Que bom, cara Que bom Que bom que o meu Rogerinho Agora tá no 80 Eu vou passar a jogar Mais vezes com ele Aprender Jogar, né? E aqui Vão ver Qual deles Que eu vou deixar No 100 primeiro Aí a mão De toda forma Vai tá aqui Na esteira agora Até ela chegar no 100 Eu não sei Se o Kaido Depois que chegar No 80 Se eu vou continuar Jogando Os fragmentos Que eu pegar Na liga Por exemplo Sala de Blatrin Se eu vou jogar Nelo Não é a mão Aí eu não sei Bem ainda não Mas é isso aí Se você Não é inscrito Se inscreve aí Curte, comenta Compartilha Se puder E tamo junto Falou Tchau 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 Tchau